O vídeo de hoje é um reaction sobre a batalha mortal entre dois personagens dos quadrinhos mais famosos e mais queridos. Do um lado, o Superman, o escoteiro azul da DC, e do outro lado, o gigante esmeralda da Marvel Comics. Hulk vs Superman, uma batalha épica, sensacional! E não adianta, cada um vai puxar sardinha para o seu lado. Os Marvete vão dizer que o Hulk é mais forte, porque quanto mais bravo o Hulk fica, mais poderoso ele fica. E se ele fica com uma raiva incontrolável, a sua força é incomparável. Do outro lado, os DC Nautas vão dizer que o Superman é o super-herói mais poderoso dos quadrinhos. Seus feitos são diversos. Realmente, o Superman é poderosíssimo, cara. E um dos super-heróis mais tops de todos os tempos. Mas sem mais delongas e enrolações, vamos aí para esse reaction do canal Zemalt Animation. Vamos lá! O Hulk correndo, o Hulk correndo. Hulk correndo. Os helicópteros já soltando o míssel. Nossa, esse Hulk aí dos E-Mate, ele corre igual o The Flash. O General Ross. Os tanques. É, meu amigo. O Gael, mano. O que o Gael do Steve Vai estar fazendo aí? Vai estar. Mas a animação colocou está lá. Olha lá. Lançou. Olha lá. Uma espécie de rede com choque. Vários. O Hulk está sendo eletrocutado. O Gael. Nossa, agora é míssel para tudo quanto é lado. Superman lá no espaço. Se energizando no sol. Ouve tudo, Superman, meu amigo. Está indo para lá. Olha os helicópteros. Olha os helicópteros. Isso aí só serviu para deixar o Hulk mais curioso ainda. Olha o rosa. Olha o Gaio. Olha o Gaio. Olha o Gaio. Olha o Gaio. Olha o Hulk aí, meu filho. Pegou aí o jipão aí do Gaio. Olha o Hulk. Já arrastou. Jogou para longe. O Superman já mandou a visão de calor. Olha lá o Superman. Fire. Bomba no Hulk. O Superman só aquele olhar de interrogação. O Hulk. O Superman. Nossa, correu. Vai dar um socão no Hulk. Mano, o Hulk se defende, maluco. Olha a cara do Hulk muito louco. O Saitama. Tem uma animação. O Hulk vai estar no card. Vai lá. O Hulk dá porrada. Pega o Superman. Joga para lá. O Superman joga o Hulk longe. O Hulk dá um tapão, pai. Voltando para a briga. Porrada para a destruição. Fala o Superman. Esse é o osso duro. Tanto é que o Apocalipse é meio baseadão aí no Hulk, cara. Olha o Gaio. Ross. Nossa, olha como ele caçado. Olha como ele caçado. Ah, tá louco. Certo. Nossa. Esse olho verde de radiação gama do Hulk é top. Olha o Hulk. Mano, ele está muito rápido. Olha. O Superman deu-lhe um socão. Voltou palminha e já agarrou o Superman. Mano, esse Hulk é muito mais rápido do esquadrinhos, cara. Olha lá. Olha o Hulk encanando o Superman de igual para igual. Maluco. Olha o Superman segurou com a mão. Visão de calor, mano. Maluco. O Hulk, olha. Caiu. Viradaço. Nossa, essa cena do Superman com os olhos. Visão de calor é top. Olha o Hulk levantando. Superman na visão que foda. Mano, já arrebentou a montanha lá. Mano, os braços dele, cara. Está se restituindo. O fator de cura do Hulk é muito foda. Olha o Superman com a visão de calor. Olha o Hulk já quebra tudo, cara. Maluco. Olha a montanha já foi, olha. Pelelé. Atacando os pedrão no Superman. Olha lá. O Superman só desviando. Olha o Hulk. Ah, mano. Agora pegou o Superman. Porradaça no Superman. O Superman voando. Olha o Hulk alcançou a velocidade do Superman. Jogou o Superman entre as árvores. Top. Mano, o Hulk corre muito esse Hulk. O Superman agora é no estômago. Cê é louco. Mano, agora mano. Olha, está mandando o Hulk para os passos. Só porrada. Olha lá. Tapinha. Virou para a bomba a gama. Nossa, mano. Tremeu a terra. É dois. É um embate colossal. Meu amigo. Nossa, olha o Superman caiu longe. Olha. Vem. Puxando a respiração. Caraca. Olha. Olha. A roupa rasgada. A capa rasgou toda. Nossa. Onde será que está o Hulk? O Superman. Super velocidade. O Hulk foi parar do outro lado. Está arrebentando tudo. Essa animação do Zimalt Animation é muito foda, cara. Muito louco. Olha o Hulk. Levantou. Furiosaço. Olha para um carro amarelo. O cara está filmando. Nessa hora sempre tem alguém com o celular filmando alguma coisa. O Hulk está pulando muito rápido para o empate. O encontro. Olha lá. Correndo. 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 Nossa. O Hulk já quebra no chão. Fora um monte. Olha lá. Agora o Hulk pegou. Olha. O Superman defendeu. Bateu no Hulk. Meu. Está pegando o Hulk louco. Arrebentando tudo. Maluco. Aparecendo a luta do Superman Apocalipse. Olha. Visão de calor de novo. Mano. Energia gama. O Hulk. Parece uma bomba. O Hulk parece uma bomba. Não é a toa. Olha o Hulk. Quanto rápido. Meteu um socão do Superman. Cortou até a gaspão. Olha o Hulk. Nossa. Está muito rápido. Equivalendo a velocidade do Superman na animação. Né. Uma só. Nossa. Olha lá o Hulk. Levantando da cratera. Mano. Olha a energia gama. Saindo pelos olhos do Hulk. Continua. Nossa. Meu amigo. Agora. É cenas do próximo capítulo. Para ver quem vai levar aí. A vitória. Superman. Ou Hulk. E como diria aí. O grande mestre dos quadrinhos. Estão ali. Quem determina a vitória. De. Num embate colossal desse. É o roteirista. É meu amigo. Nesse caso aí. O canal. Zemalt. Animation. Mas eu quero saber. A sua opinião. E aí. Quem você acha que leva essa briga aí. Quem vence esse embate colossal. Superman. Ou Hulk. Deixa aqui nos comentários. Abaixo. Esse foi o vídeo de hoje. Esse foi o reaction de hoje. Espero que tenham gostado. Que tenham curtido. Não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. Ativar o sino de notificações. E compartilhar o vídeo. Até o próximo reaction. Fui. Tchau. 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 Tchau, tchau.